6 mil cacoalenses serão vacinados em mutirão de vacinação contra a covid-19 no próximo domingo. A Prefeitura de Cacoal anunciou na tarde de ontem a realização de um grande mutirão de vacinação contra a covid-19 no domingo, dia 5, com apoio do governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde e da Agência Estadual de Vigilância Sanitária, a AGVISA. Adolescentes a partir de 12 anos serão vacinados no Cacoal Shopping, recebendo a primeira dose do imunizante contra a covid-19. No mesmo dia, também haverá aplicação de segunda dose a quem estava agendado para até o dia 20 de setembro. Até ontem, quinta-feira, Cacoal havia totalizado a aplicação de 83.297 doses de vacinas contra a covid. Um total de 60.004 cacoalenses tomaram ao menos a primeira dose e, desses, 23.293 completaram o ciclo de duas doses. Os adolescentes que ainda não foram vacinados com ao menos a primeira dose vão ter a oportunidade de dar o passo inicial nesse processo de imunização em um dos momentos que todas as lideranças políticas e sanitárias do país unem forças no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Legenda Adriana Zanotto